Vereador Adriano Bressan. Está completamente mudo para mim aqui, presidente. Para todos está encerrado o assunto, agora estamos... Ação de líder da bancada do PTB Adriano Bressan. Já foi deferida a ordem solicitada pela questão de ordem da vereadora Denise, encerado o assunto. Vereador Bressan, em declaração de líder da bancada do PTB, com a palavra. Bom dia, presidente. Não sei se eu já posso, porque cortou. Pode, está com a palavra. Tá. É só porque está cortando, tá, presidente? Está cortando o áudio do senhor aí, tá? Então, bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores e senhoras vereadores. Pessoal, eu até entro nesse debate, nessa questão, sabe, de... Entendo, talvez, essa questão, sabe, do debate vira... Se acalorar em diversos momentos, porque sei o que o vereador Fantinel deve estar sofrendo nas ruas. Como a gente está sofrendo, e acho que todos os vereadores hoje aqui da casa estão sofrendo. Eu acabei de ir agora na frente da prefeitura. Está acontecendo um ato ali do pessoal das barbearias, dos salões de beleza, da estética e tudo mais. Que o pessoal está indignado, está, sim, a flor da pele, chamando o prefeito para descer, chamando os vereadores para descer, enfim. Chamando todos o pessoal aqui das forças do poder público, enfim, para que eles possam ser ouvidos. E eu estive lá agora há pouco, dei uma passadinha, saí um pouquinho aqui na corrida da sessão, fui lá. E como eu protocolei um projeto semana passada, né, de serviços essenciais, a gente quer deixar claro que toda atividade que gera renda, trabalho e emprego é essencial, sim. Tem que trabalhar, sim. Sou contra o lockdown, sim. Mais uma vez, eu vou reforçar que sou contrário ao lockdown. Eu sou a favor que tudo seja aberto com responsabilidade. Por que que o que está, vamos supor, aberto, está tendo responsabilidade do álcool gel, da máscara e o comércio, a barbearia e tal, não vai poder abrir? Por que que o ônibus agora tem o álcool e pode funcionar? Então, eu vou decender a parte, vereador Xuxa. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Me deixa triste como é que está sendo conduzido aí a reunião, a nossa reunião. Onde que é para nós discutir sobre o que está acontecendo em nossa Caxia do Sul, que é esse vírus, né, que está atingindo muita gente. Eu começo fechando as vans, como você defende também parada e me deixa triste da maneira que está sendo agido aí, de respeitando aí a bancada do PT, o qual eu tenho muito carinho aí, pessoal da bancada do PT, o Lucas, a Denise, a Estela, que tanto produz para a Caxia do Sul. Eu sei, eu não sou PT, mas eu enxergo que tanto produz para a Caxia do Sul o discurso e a conversa e a maneira que ele expor a ir para a Caxia do Sul ajuda muito as nossas comunidades. Fico muito sentido do jeito que está sendo alinhado aí essa discussão da Cândido Vereador. E sabendo, vereador, que nós estamos passando um pouco de dificuldade. Esse vírus está aí, está pegando e está matando muita gente. Mas nós precisamos combater agora essa questão dessa doença. Nós estamos usando a doença para matar outro povo. Esse povo do comércio precisa trabalhar. O povo do comércio precisa trabalhar. O povo da vã. Onde eu passei de tarde, vi umas vãs, o cara colocou um terreno e largou todas as vãs dele ali. Tinha seis vãs com mato alto. Precisemos deixar esse povo trabalhar. Esse povo precisa trabalhar, vereador. Então, nós temos que conversar, se reunir. Nós, vereadores, é uma conversar, se reunir e se unir para tratar esses assuntos para que nós possamos voltar a deixar esse pessoal trabalhar, voltar ao comércio, voltar aí esse trabalho. Porque já deu para ver que o comércio, o mercado, não é eles que estão infectando. Não é ali que está infectando. Nós precisamos é dar condições de trabalho a esse povo. Obrigado, vereador. Vereador Xuxa, muito obrigado pela sua explanação. O senhor que teve, infelizmente, e graças a Deus, se recuperou, passou por essa situação. Eu tenho amigos meus que agora estão internados esperando um leito de UTI. Sabe, infelizmente, as famílias ligam para a gente e a gente, nesse momento, não tem o que fazer. Estamos aí amarrados, não temos como conseguir um leito, porque não tem leito. Não tem leito para ninguém lá. A gente tem que se cuidar, sim. Mas, como o senhor bem falou, vereador, nós precisamos é não, infelizmente, adoecer as outras pessoas. As pessoas têm que voltar a trabalhar. O pessoal da van não aguenta mais, eles não têm mais recurso, eles não têm mais o que fazer. Eles não podem mais vender a van para ninguém, porque vai botar onde se eles não conseguem trabalhar, os outros também não conseguem. É o Estado inteiro sem aulas. Então, assim, gente, quem é? Agora, acho que nós podemos aqui, vamos se tranquilizar um pouco no debate. Eu sei que, às vezes, fica muito acalorado e tudo mais, porque todo mundo está a flor da pele, com os nervos, a flor da pele. Mas o que acontece é o seguinte, pessoal. Quem for a favor do lockdown, beleza. Seja a favor, defenda, vá até o final. Seja firme na tua proposição, no que você pensa e sem problema nenhum. Agora, quem está? Vamos pôr os vereadores que estão querendo lutar para a abertura, para que funcione. Eu já disse por diversas vezes aqui, durante as sessões, durante as minhas declarações. Vamos fazer o contrário, pessoal. Eu fui conversar com o pessoal da fiscalização, eles têm o mesmo entendimento. Vamos deixar o pessoal abrir e vamos, aí sim, fiscalizar o contrário. Vamos deixar o pessoal trabalhar, 25%, 30% ele trabalha, ele não aglomera. Se ele estiver aglomerando, vamos voltar. Aí não tem problema nenhum. Eles aceitam, é o que eles querem. Nós precisamos fazer o que o povo quer, nós somos eleitos para isso. Chega de ser ditador, o vereador Cadore botou muito bom. Bem agora há pouco, ele era da área da saúde, ele sabe a preocupação. Ele é um cara que tem consciência que o comércio tem que abrir. Está a sua parte, vereador Cadore? Não, só para completar a tua abordagem, que a fiscalização, ela está se dispondo a contemporizar. Não é só fiscalização. O próprio prefeito Adiló, antes da campanha, ele era defensor da abertura do comércio. Ele continua com o mesmo pensamento. Só que como prefeito, ele tem que ver o macro, ele tem que ver a administração como um todo. Ele tem que salvar a vida, respeitar a secretária da saúde, que tem todo o conhecimento, respeitar a lotação das UTIs, respeitar a lotação dos hospitais. Mas ele defende a abertura do comércio. Só ele está amarrado. Mas nós estamos, você ontem, no posicionamento que teve no gabinete de crise, juntamente comigo, eu sou líder do governo, você é vice-líder, nós nos posicionamos nesse sentido, prefeito. Nós precisamos contemplar toda a sociedade, precisamos contemplar o comércio, de um modo geral, com responsabilidade. Mas não é com palavras agressivas, não é com difamação do prefeito, do governador, do presidente da República, que nós vamos chegar a algum lugar, não é com difamação do vereador que nós vamos chegar a algum lugar, é com a soma de esforço e lutarmos por um bem comum, que é a defesa da saúde e a defesa da sobrevivência da sociedade. Tem famílias passando fome, nós precisamos nos preocupar com o desemprego também, com a desordem econômica do país. Essa é a posição do prefeito e essa é a nossa posição. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Cadore. É esse o alinhamento, vereador Cadore. Eu tenho certeza que o prefeito está lutando, está fazendo, sabe, o que ele prometeu durante a campanha política. Tenho certeza absoluta, a campanha já se terminou. Não tenho dúvidas que ele não mudou de ideia. Não tenho dúvidas. Mas a gente tem que beneficiar, não é questão de beneficiar, a gente tem que ter o entendimento que essas pessoas precisam voltar ao trabalho. Não tem mais como. Chegou no limite, acho que não tem mais condições. Abril não é. Eu discordo, discordo, tá, do governador do estado do Rio Grande do Sul, com todo o respeito, mas discordo. Não é o momento de ficar até abril. Ah, em abril, não sei se é até dia 15 de abril, aí vai até maio. Não vou mais aguentar. Nós temos que ter a consciência que as pessoas precisam trabalhar. Foi como eu falei. É, a minha intenção é essa, é nós fazermos ao inverso. Vamos abrir, vamos dar condições para essas pessoas trabalharem. Se for com 25%, vamos dar 25%, 30%, 40%, que seja. E aí vamos fazer ao contrário dessa situação. Se aglomerar, nós vamos multar, vamos fiscalizar. Mas tem que oportunizar. Sua parte, vereador Wagner Pedrinho? Não, quero te parabenizar, vice-líder do governo Bressan. Você é um cara que conhece bem a dificuldade que diversos setores que estão passando há bastante tempo. Então, você é um cara que defende, corre atrás. Eu vejo, lhe acompanho. Você está sempre tentando levar as reivindicações do pessoal ao prefeito. E quero dizer, realmente, que a sua fala é que o governador, com essas bandeiras, até abriu com essa perspectiva. Nós não vamos a lugar nenhum. A gente já falou que esse sistema de distanciamento controlado, as banderolas, não funcionam. O tempo provou. Cada vez aumenta mais. E a questão é que o governador não foi capaz de abrir a mão da receita do IPVA, nem de prorrogar, e dizer para o governador que, ao invés de se preocupar tanto em restringir, restringir, que ele consiga fazer o projeto do ginásio da escola Melville Jones, no Planalto, que veio uma verba da deputada federal Lisiane Baio, de 870 mil reais, e se passar um pouco mais de tempo, essa verba não vai dar para custear toda a obra, que tudo está aumentando. Então, o governador que se mexe. Obrigado, vereador Bressan. Para concluir, senhor presidente. Para concluir, senhor presidente. Sim, pode. Concluir. Vou continuar. Então, vereador Petrine, é nessa situação, concordo com a sua expressão, nós estamos alinhados, graças a Deus, a gente tem aí vereadores alinhados ao discurso, a gente não quer desrespeitar o governador com palavras, enfim, mas nós não concordamos, e nós temos a certeza disso que, então ele que faça isso. Eu já pedi. Que abra as cancelas do pedágio, pelo menos isso. Então, abra mão de alguma coisa, porque todo mundo tem que abrir mão para ele, menos ele tem que abrir para as pessoas. Então, o povo está cansado. É só de um lado? Chega. Vamos, então, ele que abra mão de alguma coisa, de alguma receita, conseguir fazer com que essas pessoas sobrevivam. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhores vereadores. Obrigado.